Olha só, gente, é lançamento. Eu costumo dizer que quem chega primeiro garante as melhores oportunidades. Eu tô falando daqui da Vila Assumpção, Jump Assumpção, em Santo André. Muito procurado e nada melhor de quem pode dar uma dica pra você. Olha quem tá do meu lado. Ai, ai, ai. Olha, não é por isso, né? Mas é espetacular. É um encantamento. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa maquete, gente? Que projeto, né? São mais de 30 itens de lazer, né, Rony? Brinquedoteca. Amarelinha, brinquedos de rua. Ali nós temos, olha, gente. 20 tênis. É enlouquecedor. Academia completa. É um sonho dourado. Com certeza. E muito acessível a você. Tem piscina adulta infantil também, quadras, enfim, você vai aproveitar. E o que é bacana é que é com todo conforto e muita segurança. Localização excelente, né, Rony? Assunção, que é bairro melhor. Olha isso. Com certeza. E aí você vai aproveitar que tem escola, hospital. Avenida Pereira Barreto também tá aqui perto. O parque aqui do lado. Parque do lado, gente. É o famoso aqui, né? E tem também o shopping ABC. Cinco minutos daqui? Do lado. Quer dizer, comodidade que você precisa pro seu dia a dia. E vale a pena eu falar também, ó, gente. São duas suítes com lavabo, dois ornitórios com suíte, uma ou duas vagas. À sua disposição pra você aproveitar. E quem tá falando, gente, é o Rony Vom. Corre. Ele tá assinando. É lindo. Tô falando. Diante Assunção.